E aí pessoal, tudo bem? Giro de notícias no ar aqui na TV Coyote. Novamente vou falar sobre Teori Zavascki, o ministro do STF, que era responsável pela Operação Lava Jato, que faleceu hoje num acidente aéreo na cidade de Paraty, todo mundo estranhando muito a situação. Eu fiz uma transmissão ao vivo sobre esse assunto e eu vou falar mais um pouco sobre isso. Eu coletei algumas informações. Primeiro de tudo, que já se sabe. Um site que registra aeronaves, pelo que eu entendi um site mais armador assim, pra fãs de aeronaves consultarem, teve um pico de acesso no modelo do Teori Zavascki no começo desse mês, se eu não me engano no dia 6 de janeiro. Tá se especulando de que isso indicaria que estavam espionando o avião do Teori e analisando a situação dele. Eu realmente sou mais do lado conspiracionista de acho que sim, o Teori tem grande chance de ter sido morto. Mas, essa questão específica do registro da aeronave ter sido consultado várias vezes, eu acho muito esquisito alguém que esteja planejando um atentado consultar esse site. Eu acho muito esquisito. Eu acho que não seria isso que seria feito. Ia ser consultado algum especialista nesse avião. Então, eu acho que não tem muita base, eu ainda vou pesquisar mais pra tentar descobrir por que esse avião teve esse pico de acesso nesse dia. Mas, eu acho realmente muito estranho. Muito estranho mesmo. Depois eu vou tratar disso em outro vídeo também. A questão é a seguinte, o filho do Teori falou em maio do ano passado, de que o pai estaria sendo ameaçado. Ele não falou desse jeito. Ele falou assim, se acontecer alguma coisa com alguém da minha família, meio querendo falar com meu pai, vocês sabem onde procurar. Porque muito político aí quer escapar da Lava Jato. Então, foi estranho. E eu achei uma notícia agora do jornal O Globo, do dia 31 de maio de 2015. Ministro relator da Lava Jato no STF recebeu ameaça por e-mail. Caso foi encaminhado para a Polícia Federal, mas não chegou a pôr em risco a segurança de teoria. Bom, ele recebeu por e-mail uma espécie de ameaça, não foi ameaçado de morte. Mas, ele foi duramente intimidado. E aí, a Polícia Federal, o STF enviou logo esse e-mail para a Polícia Federal, para investigar a situação. E a Polícia Federal disse que o Teori estava sob segurança, que eles não encontraram novos indícios. O Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, também com responsabilidade grande da Lava Jato, passou pela mesma situação. Ele foi ameaçado de morte também. No caso dele foi ameaçado mesmo, ele falou com o Ministro da Justiça, José Roberto Cardoso. E o Ministro da Justiça pediu para que ele aumentasse a sua segurança. É uma questão que chama muita atenção. Ele foi ameaçado porque mostra como que o cargo que ele está, a responsabilidade que ele tinha nas mãos com a Lava Jato, realmente incomodava muita gente. Muita gente mesmo. Então, a agilidade com que ele trabalhava o processo, com que tomava decisões. Ele chegou a desagradar muita gente com algumas decisões, uma decisão a respeito do Lula. Falaram que ele teria ajudado o Lula. Eu não concordo. Não concordo nesse caso. Não acho que ele tenha ajudado o Lula. Ele só transferiu o processo para o STF. Não significa absolutamente nada na prática. Não quer dizer que o STF não vai culpar o Lula. Outra questão também é que é isso. Ninguém é muito idiota. Então, vamos supor que alguém matou o Teori. Seria por quê? Por causa do processo do Lava Jato ou por causa das dezenas e centenas de processos que o Ministro do STF carrega nas costas e que mexe com o futuro de muita gente? Você pode dizer que não foi por causa do caso do Lava Jato. É o Ministro do STF. Ele pode ferrar a vida de muita gente. Mesmo fazendo do modo justo, ele vai ferrar a vida de muita gente que fez coisas erradas. Que estão por uma da justiça. Eu acho que não tem que descarta meio que automaticamente. É óbvio que tem que ser julgado exatamente. Mas vamos fazer especulações que é o que a gente tem para agora. Tem que ser descartado essa hipótese dele ter sido assassinado por outro motivo que não é Lava Jato. Se ele foi assassinado. Não é uma especulação isso aí. Se ele não foi assassinado, ele foi um acidente. Aí não cabe a mim falar. Posso falar mais no sentido político mesmo. Então, coloco só como Lava Jato. Porque a Lava Jato, ela ataca pessoas poderosas. Pessoas poderosas são as únicas que teriam alguma chance, matando o Ministro do STF, de não serem pegas. Alguma chance. Se não são pessoas poderosas, não teriam nenhuma chance. Iam ser investigado e as pessoas iam ser massacradas. Então, não tem chance. Foi alguém poderoso se ele foi assassinado. E alguém poderoso provavelmente da Lava Jato. Muito difícil de não ser porque ele também está praticamente ocupado só com a Lava Jato. Aconteceu muito pouco antes da homologação da relação do Odebrecht. Então, tá. A pessoa mataria o Teori. Mas a questão é, não é só ele que tem acesso aos atos do processo. Não é só ele que teve acesso aos atos. A equipe dele teve toda a forçada da Lava Jato. O Moro que está cercado de segurança. É muito difícil se alguém quiser matar o Moro. Isso é um esforço tão grande. E aí, o apoio popular do Moro. O Teori, por mais que agora, depois que morreu, as pessoas estejam meio indignadas. Não tinha essa proteção como o Moro tem, assim, da população como um todo. Então, a repercussão grande, ela faz com que a coisa seja investigada mais a fundo. É uma questão política. E... Então, a questão é, se ele foi morto, não foi queima de arquivo. Porque mais gente sabe disso. A questão é, se ele foi morto, foi pra causar medo. Que nem foi o caso do Celso Daniel, em que você, matando uma pessoa, você põe medo nas outras que têm a ver com aquele caso. E que podem solucionar aquele caso. E outra coisa que chama atenção é que um avião da mesma... Só chama atenção, não significa absolutamente nada. Um avião na mesma... Fabricado pela mesma empresa, ele caiu no mesmo lugar, em Paraty, há exatamente um ano. Em janeiro do ano passado, não tem informação precisa do dia em que isso aconteceu. Mas, por enquanto, é isso que você tem de informação. É por essas vias que você pode chegar no possível. Pô, será que ele foi morto? Realmente é uma situação que não tem como não pensar. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, dá um gostei no vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar. E a qualquer momento mais informações sobre isso e outros assuntos aqui na TV Coyote. Até mais.